E no vídeo de hoje galera, vou estar dando várias dicas e truques para você estar resolvendo o seu problema do Caixa Tem que vem dando recentemente no celular com o aplicativo do Caixa Tem que é esse seguinte erro aqui, quando você tenta entrar na sua conta do seu aplicativo do Caixa Tem aparece essa mensagem, desculpe, houve um problema ao processar a solicitação aí a gente aperta em ok, só volta lá para a tela inicial de login novamente para a gente estar colocando nossos dados lá e a senha e quando tenta logar várias vezes, sempre vai estar dando essa mensagem aí se você está com esse mesmo erro, fica comigo até o fim do vídeo que eu vou estar dando várias dicas e truques aí para você estar resolvendo esse problema do seu Caixa Tem mas antes disso eu te peço que se você é novo no canal, já se inscreve aí no canal deixa aquele like maruto se esse vídeo te ajudar e também não esquece de estar deixando o sininho da notificação aí ativado para você não estar perdendo várias dicas e truques como esse que eu trago aqui no canal então sem mais enrolação galera, bora lá para o vídeo o que é que nós vamos fazer para estar solucionando esse erro aí do Caixa Tem que é o seguinte, desculpe, houve um problema ao processar a solicitação primeiramente nós vamos estar vindo aqui na Play Store você entra na Play Store e pesquisa aqui por Caixa Tem pesquisa aqui, Caixa Tem aí você pesquisou o Caixa Tem, você pode estar dando um clique em cima dele ou então você logo repara se vai aparecer para você estar atualizando o aplicativo como por exemplo aqui no meu não está aparecendo para estar atualizando porque o meu aplicativo já está atualizado aí daí você sempre entra aqui na Play Store para confirmar se tem uma nova atualização aí do aplicativo ou não e se tiver você tenta atualizar lá e tenta logar na sua conta de novo para ver se resolveu aí se não resolveu galera, outra coisa que você pode estar fazendo também é estar baixando aqui a notificação aqui do seu celular aí se você tiver no Wi-Fi você tenta mudar aí para os dados móveis aí tem internet nos seus dados móveis aí do seu chip aí do seu celular aí você tenta logar no aplicativo do Caixa Tem usando a internet do chip aí do seu celular para ver se resolve porque às vezes no aplicativo da Caixa dá esses bugs assim e às vezes resolve e se você tiver também nos dados móveis é só você estar também mudando para o Wi-Fi e vice-versa aí para ver se vai resolver ou não aí você tenta logar novamente na sua conta aí vai vendo se vai funcionando cada dica que eu vou dando aqui você tenta logar na sua conta aí depois das dicas que eu vou estar dando aqui para vocês aí se mesmo assim não resolveu galera é só você estar abrindo as configurações do aplicativo do Caixa Tem para quem utiliza celular com Android 9 para cima aí é basta a gente estar dando um clique aqui e segurar que vai aparecer esse íconezinho tipo 1i aí para estar abrindo as configurações do aplicativo do Caixa Tem aqui ó por exemplo vai aparecer essas configurações aqui aí se o seu Android não for de 9 para cima basta você estar vindo aqui nas configurações do seu celular também ó entra aqui nas configurações procura aqui por app ou então aplicativo no meu no caso está aqui escrito aplicativos vai carregar aqui aí aqui é só você procurar o Caixa Tem aqui ó no caso eu vou procurar aqui o meu pronto achei aqui daí só está dando um clique que vai abrir novamente as configurações do seu aplicativo aí do Caixa Tem aí aqui você tenta forçar a parada aqui clica aqui para forçar a parada e loga lá novamente na sua conta e veja se resolveu se não você vem bem aqui em armazenamento clicou aqui em armazenamento você limpa aqui o cache entra na sua conta de novo ver se resolveu se não resolveu você clica bem aqui em limpar dados aí você tenta logar também de novo na sua conta aí e veja se resolveu e se não resolveu de nenhum jeito desse você vem aqui desinstalar aqui o aplicativo do seu Caixa Tem aí você baixa lá na pré-história novamente o Caixa Tem aí você tenta logar novamente também nessa conta e veja se resolve aí se também nenhum desse jeito não resolveu só tá abrindo lá as configurações do seu aplicativo novamente eu acredito que com essa opção aqui vai estar resolvendo que foi o que resolveu comigo aqui no meu caso não sei de vocês mas o que resolveu comigo foi isso aqui ó eu venho aqui em permissões ó aí você dá todas as permissões que o aplicativo pede aqui ó vai dando em permitir em tudo aqui ó vai permitir foi isso que resolveu aqui comigo se o seu apareceu é perguntar sempre você põe nesse de cima que é permitir durante o uso do app ó daí vai estar dando permissão em tudo aqui aí quando você terminar de estar dando todas as permissões você loga lá na sua conta e veja se resolve porque comigo foi isso que resolveu lá aí você loga lá como eu disse nessa conta se não resolveu bora para a próxima dica a próxima dica galera pode estar aqui no aplicativo do Chrome ó você pode estar indo lá nas configurações do Chrome igual como eu fiz aqui do Caixa Tem basta ir nas configurações se você não sabe como ir é a mesma coisa para estar chegando aqui ó é você tentar forçar a parada aqui do Chrome tenta também é desinstalar aqui ele desinstalar não desativar no caso aí você ativa ele novamente ou então você vem aqui em limpa cache limpa armazenamento também aqui vai limpando tudo aí e vai tentando logar lá para ver se resolve porque como o Caixa tem é tipo como se fosse um site que está dentro do aplicativo é às vezes o Google Chrome interfere aí seja qualquer navegador que você utiliza seja Safari ou Google Chrome etc aí também você pode estar dando todas as permissões aqui que o Google Chrome pede aqui ó se não resolveu nenhum caso de vocês aí ó aí você vai tentando logar lá e veja se resolve e se mesmo assim não resolveu galera vocês podem estar vindo aqui na pasta segura aqui do seu celular aí da Samsung quem utiliza Samsung no caso para quem utiliza Xiaomi ou Motorola aí vai estar aparecendo para adicionar novo usuário bem aqui em cima no caso por aqui ó aí você adiciona novo usuário aí ou então como eu disse no Samsung você utiliza essa pasta segura que isso significa como se você tivesse um celular dentro do seu próprio celular aí ou seja você ia ter um celular emulado dentro do seu celular aqui daí você pega aqui a pasta segura aqui aí você joga aqui o aplicativo do Caixa Tempa dentro da pasta segura aí do seu celular porque às vezes pode ser os aplicativos aqui de fora que está dando alguma interferência aí com o aplicativo do Caixa Tempa aí então você joga para cá o aplicativo do Caixa Tempa dentro da pasta segura se você não sabe como usar esse aplicativo do pasta segura você deixa aí nos comentários que eu trago o vídeo ensinando para vocês tudo passo a passo aí você joga para cá e tenta logar na sua conta e veja se com isso resolveu então galera essas são as dicas de hoje qualquer dúvida, sugestão de vídeo deixa aí nos comentários tamo junto, até a próxima e fui